Estamos quase acabando, senhora Aisha. Obrigada por ter vindo ajudar, Joana. Faço com gosto. E como estão as coisas com o seu pai? Não do jeito que ele gostaria. Por que não? Deve ter feito outra tolice. Se não se importa, prefiro não falar sobre esse assunto agora, senhora. Podemos falar amanhã. Quero lhe ajudar. E ao seu pai. Terminamos. A perfeição em forma de mulher. Com todo o respeito. Não exagere, Jaale. Estimo que tenha uma boa noite, senhora. Espero que a Cabe aprecie o que eu tenho a lhe dizer. Aconselho a não abordar alguns assuntos mais sérios com o rei, senhora. Você está exuberantemente linda. São seus olhos, meu rei. É o que eles veem. É o que minhas mãos tocam. Seu rosto. Seu corpo. Seu corpo. Aceito uma taça de vinho. Gostaria. Mas... Eu não posso beber. Você está sentindo alguma coisa, Aisha? Felicidade, meu amor. Por que não pode apreciar um vinho com seu esposo? Não, meu marido. Não, meu marido. É porque... Eu estou esperando um filho seu, meu rei. Um filho. Um filho. Um filho. Um filho. Um filho. Que notícia boa, Jaale. Eu estava esperando ter certeza para lhe contar. Quem sabe mais um menino. Estou muito feliz de ter um filho seu. E eu mais ainda. Sempre sonhei em ser mãe. Não tenho dúvidas. Que será um mês de leite, mãe. Eu tenho um pedido de lhe fazer. Vale. Eu sei que os seus outros filhos, das outras esposas, estão sendo criados em Judá. Eu queria que o nosso filho crescesse aqui no palácio. Ao lado do pai e da mãe. Está bem, Aisha. Nosso filho viverá em Samaria. Obrigada, Cabe. Vou ordenar ao Badias que reforça as refeições. Colocarei também mais servos à sua disposição. Não quero que se canse. Não se preocupe com absolutamente nada. Nada disso é necessário, Cabe. Gravidez não é doença. E eu estou me cuidando. Não se preocupe. Se prefere sim. Mas tudo o que quiser. Qualquer coisa que precisar. Me fale. Eu falo sim. Podemos usar ele o mesmo nome do meu pai. Vamos rir. Vamos rir. O que acha? Temos tempo para decidir isso. E temos que pensar também que... Que pode vir uma menina. Tem razão. Pensamos nisso depois. Agora temos que comemorar a vinda dele. Ou dela. Vai, senhora. Fala. Vai, senhora. Se... Foi uma noite maravilhosa. Foi mesmo. Saúl, peça um badias para convocar a todos para irem à sala do trono. Quero anunciar que teriam filho de Aisha. Sim, senhor. Os saúdo pela criança. Obrigada, Saúl. Com licença. Com mais. Agora são dois a se alimentar. Que grata notícia, Saraje. Um bebê a caminho. Por isso está mais linda do que já. Sabia que tinha uma explicação. Não precisava ter escondido isso de mim. Queria que o rei Acabe fosse o primeiro a saber. E como ele recebeu a novidade? Ficou muito feliz, Jarl. Aliás, eu preciso me preparar. Porque ele ordenou que todos se reunissem na sala do trono. Para comunicar minha gravidez. Com licença. Então vamos logo. Prepare o banho da senhora Aisha. Pegue as essências. Vamos? Prossiga exatamente como ordem nítido. Sim, senhora. Não farei expressão exagerada. Mas me portarei como se o general Barzilay realmente tivesse me atacado. Por que Getúlia não está aqui? Ela foi solicitada ontem à noite pelo rei Etubahal. Bat-Noor me contou hoje cedo. Getúlia deve ainda estar no aposento do seu pai, senhora. Eu vou abrir. Com licença. Aonde pensa que vai, Joana? A princesa está se aprontando. Bom dia, princesa. Enviarei um corte de tecido fenício pela sua contribuição na prisão do profeta Baltazar. Não precisa, senhora. Eu fiz para ajudá-la. Se não quer, não receberá o tecido. Pode sair. Eu vim dar um aviso do rei Acabe. Ele convocou a senhora para a sala do trono. Qual o motivo? Não disse, mas todos estão sendo solicitados para fazer o mesmo. Com licença. Como não sabe, Saulo? Você não quer dizer, isso sim. Eu não posso ficar de leve trás das coisas que acontecem no aposento do rei. Não, Isaac. Eu não estou pedindo isso. Assim, Isaac, está. Que aquele lhe conte o motivo do rei ter convocado a todos para a sala do trono. Poxa, mas por favor, não me atrapalhe. Tá vendo? Eu não quero que você fique de leve trás. Quero que você traga para mim o motivo de tal convocação só para mim. Não, Isaac. Não, eu não vou falar nada, tá? Espera e saberá. Com licença. De que adianta ser amigo do cerno pessoal do rei se a boca dele é um túmulo fechado? Todos já foram avisados, senhor. Ótimo. Assim que todos estiverem na sala do trono, venham me informar. Sim, senhor. Com licença. Ô, Badias. Sim, meu rei. Me darei a deferência de saber antes dos outros o que vou comunicar. Ai, te esperam, filho meu. Fico feliz em sabê-lo, senhor. Tenho muitos filhos, Badias. Mas esse é... É especial. Acho que tem sido uma boa esposa. Sim, senhor. Todos no palácio veem isso. Agora vá. Me aviso quando todos chegarem. Sim, meu rei. Com licença. Com licença, Badias. Bom dia, senhora Keila. Bom dia, general. Como vão, a senhora Baruch? Baruch está bem. E eu estou melhor, obrigada. E o senhor? Eu estou bem, senhora. Deserto com mais pais em sua casa, não é? Sua presença e de seu filho nunca tiraram a minha paz. Não acho o comportamento da senhora Keila adequado. Deve ao menos preservar o herdeiro do trono. Estranho mesmo. Tanto assunto com o general Bacillai. Parece-se confirmar as suspeitas que rondam por aí. Que ela e o general tiveram romance. Também vi tais suspeitas entre os céus. Pelos olhares que eles trocam, parece muito mais do que uma suspeita. Queila deveria retornar a Fenícia com meu neto. É uma provocação, ela conversando com o general Bacillai. Ele se afastará de Keila. Bom dia a todos. Bom dia. Convoquei a todos a minha presença para que compartilhem comigo a imensa felicidade que sinto neste momento. Minha esposa Aisha espera um filho meu.